A UNB participou da discussão sobre a implementação das metas e objetivos do Agenda 2030, que é um conjunto de ações de vários países rumo ao desenvolvimento sustentável. São metas que foram fixadas para serem alcançadas até 2030. E a participação da Universidade Brasília, e mais especificamente do Instituto de Ciência Política, é no sentido não apenas de divulgar, mas de estimular professores, alunos, pesquisadores vinculados à Universidade Brasília se envolverem nesse amplo projeto, um projeto que envolve países, os mais diferentes países do sistema ONU, estão engajados nessas metas, no sentido de compreenderem melhor os desafios que estão aí na frente, as necessidades de implementação dessas políticas. O diretor do Centro Rio Mais, Romulo Paz, um dos principais pesquisadores da área, apontou os desafios do desenvolvimento sustentável. Cada país tem desafios mais importantes do que outros. Mas, de uma maneira geral, nós sabemos que a desigualdade social, e sabemos também que a situação de degradação ambiental, é um desafio para todos. Então, nós vamos ter que melhorar muito, todos nós, em todo o mundo, reduzindo as desigualdades sociais, e olhando o meio ambiente, e utilizando os recursos naturais de uma forma mais racional e sustentável. A sede do Centro Internacional de Desenvolvimento Sustentável da ONU fica no Brasil, pois o país é destaque em ações de sustentabilidade. Aumento do bem-estar, com proteção ambiental e crescimento econômico, que é o que tem caracterizado, inclusive, esse modelo de desenvolvimento do Brasil nesses últimos 13 anos. O Brasil tem sido recorrentemente citado em relatórios internacionais como um país que conseguiu conciliar crescimento econômico, distribuição de renda e de acesso a bens e serviços e proteção ambiental. A Agenda 2030 entrou em vigor em janeiro deste ano e propõe 17 objetivos e 169 metas para os países membros das Nações Unidas.